O jacaré, feito de corrente de moto, mede do focinho, a ponta da cauda, 4 metros e 20 centímetros. Ele fica logo na entrada dessa pequena metalúrgica no bairro Açú de Velho, em Cedro. Aqui também tem uma coruja gigante e a beleza de um tucano que repousa no tronco também feito de ferro. O cavalo está em fase de acabamento e recebe mais uma camada em verniz. O mais recente trabalho que está sendo confeccionado é esse touro. Depois de pronto, vai pesar cerca de 500 quilos e terá tamanho natural, como na maioria das obras que René faz. Eu pesquiso só o tamanho original de cada animal. Aí daí por diante eu vou só olhando uma foto e dessa foto eu vou esculpindo o material, vou fazendo o trabalho. A matéria-prima utilizada pelo serralheiro são correntes de motos, coroas, molas, entre outras peças que são encaixadas com soldas, cortadas e, quando preciso, lixadas. O trabalho de René Campos contribui também com a preservação do meio ambiente. Isso porque as peças que são descartadas pelas oficinas mecânicas são reaproveitadas e viram arte nas mãos do artesão. Em média, uma peça leva até quatro meses para ficar pronta. René trabalha depois do expediente da oficina e aos finais de semana. Mesmo antes de prontas, as esculturas despertam a atenção de vizinhos e curiosos, pelo tamanho e riqueza de detalhes. Para mim, me chama a atenção, viu? Porque é um trabalho bem confeccionado, é bem desenhado, entendeu? A termo de município. Eu não conheço uma pessoa ainda aqui em Sédio que tenha essa criatividade que o Ney teve aqui. Então me sinto honrado de ser conterrâneo meu. O preço médio de R$ 200 é cobrado pelo móvel rústico. Já o valor de uma escultura varia de acordo com o tamanho da peça, material utilizado e tempo de trabalho. O cavalo, por exemplo, o artesão pretende vender a R$ 10 mil. A gente se sente muito privilegiado. Aqui pessoas tiram foto, crianças, adultos. E eu acho que o maior pagamento é esse. É você se sentir valorizado pelo seu trabalho. A gente se sentir valorizado pelo seu trabalho. Obrigado.